Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo aí? Todo mundo me ouve? Como é que os senhores estão? Pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estava trabalhando na aula passada, que era a parte de banco de dados, o JPA junto com o Hibernate, mais lá o Postgres, que era o banco que a gente estava trabalhando. Já coloquei a aula passada, coloquei logo na sequência a aula passada, pessoal lá no portal, no YouTube, depois no portal, e o pessoal me avisou que cortou metade da aula. Que beleza. Infelizmente, pessoal, acontece, mas o que eu vou fazer? Eu vou, não da parte teórica, onde eu falei ali sobre como funcionava o JPA e tudo mais, mas da parte prática eu vou refazer aquilo que a gente fez na aula passada. A ideia já era essa, sendo que a gente começa um conteúdo novo, eu sempre vou revisando aos pouquinhos, mas geralmente eu só reviso. Então eu vou refazer, eu vou deletar o projeto e vou refazer ele até o ponto onde a gente chegou nessa aula aqui. Justamente porque agora estamos gravando, assim eu espero, deixa eu verificar. E daí, pessoal, a partir do momento em que a gente parou na aula passada, daí a gente começa com o conteúdo novo, mas nada muito demorado também, porque vocês viram que a parte prática mesmo da aula passada foi bem pouco, foi bem devagar, eu pedi para vocês irem anotando lá os passos, mas não teve tanta coisa assim. Hoje, provavelmente a gente termine, pessoal, todas as funcionalidades do banco, aquelas mais básicas. Aí vai ficar um exercício que eu já havia falado, que é a conversão do projeto de vendas que estava em lista para banco, porque daí na quarta-feira que vem, aí a gente começa a parte web da nossa disciplina, que é a parte de JSF. Também vai ter no começo da aula uma parte teórica, explicando como é que funciona e tudo mais, depois para configurar o projeto, e depois a gente vai, da mesma forma que banco de dados, fazer a parte prática. Aí lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente está vendo em banco aqui agora, que está ficando em um projetinho separado, depois vocês vão fazer, e aí eu posso até deixar resolvido lá no Git também, o projeto de vendas com o banco. Mas tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, com o banco de dados, vai funcionar, pessoal, exatamente igual lá na parte web. Ok? Porque independente da tecnologia que a gente está trabalhando com Java, a gente pode trabalhar com o JPA, com o Hibernate, para ter um banco de dados na nossa aplicação e fazer com que a nossa aplicação funcione com o banco. Então, depois que a gente, por exemplo, conseguir criar uma tela, uma página, no ambiente, utilizando o JSF, a gente vai configurar o banco, vai fazer as mesmas coisas que fez aqui, para poder ter a nossa aplicação comunicando com o banco de dados. Claro que muda um pouquinho a estrutura de pastas ali, vocês vão ver depois na próxima aula, mas a ideia de banco de dados que a gente viu aqui é exatamente a mesma, é exatamente igual com o que a gente vai fazer lá em JSF. Ok? Então, pessoal, vamos fazer essa pequena revisão agora no começo, vão anotando ali novamente os passos, de repente não anotaram, porque tudo bem que tem gravado, mas já que a gente tinha uma aula inteira, só para ir lembrando os passos, de repente não vale tanto a pena, se você anotar ali com algumas pequenas informações, você já consegue recriar isso daqui sem maiores problemas. E de repente, pessoal, para quem está dando o erro, para quem não está funcionando de acordo com como era para estar funcionando, já tenta ir refazendo e ver se faltou alguma coisa, se não, daqui a pouco mais, a gente também dá uma olhada junto e fecha todos os problemas que possam ter acontecido lá. Então, vou fazer o seguinte, pessoal, vou deletar o meu banco, o meu projeto, deixa eu compartilhar a tela. aí, agora deve todo mundo estar me vendo lá. Então, eu vou deletar... Oi, diga lá. É o Dane aqui. Eu consegui arrumar o problema, só que em vez de eu usar a versão lá, a última, eu troquei para uma 0.10 alguma coisa. Do que você está falando, visualizador de hoje? Não, não, eu estou usando o Eclipse mesmo. Ah, não. Ah, tá, peraí. É que o Bruno mandou um negócio que bem na hora, concundi. Tá, qual que era o problema que você estava tendo? Ah, você estava fazendo... Você tem um Mac, né, primeiro? É isso, né? Ele não estava baixando a versão do... Como é que é o nome? Da primeira ferramenta? Do Hibernate. Ele não... A versão que era 0.14 ou 0.15, não sei, eu coloquei uma 0.5, 0.10, alguma coisa. E aí, funcionou? Aham. Ele não baixava, né? Falava que não tinha daí a dependência. Aí você mudou a versão da dependência, funcionou? Funcionou. Agora está... Está funcionando. Então, beleza. Não precisou nem fazer aquilo que o Paulo tinha sugerido lá, então. Ah, eu tentei, mas não achei a pasta. Aí eu fui para outra versão. É, pode ser que a estrutura de pasta seja um pouco diferente, né? Em Mac, não sei, realmente não sei, no Mac. Mas, beleza, funcionou, fechou. A versão que a gente está utilizando... A gente sempre utiliza as últimas versões das... Pelo menos das aulas que eu dou de qualquer biblioteca que a gente use, né? Não tem nada específico, por exemplo, dessa última versão que a gente vai utilizar. Bem, pelo contrário, o que a gente vai utilizar aqui em JPA e Ibernate tem desde as primeiras versões. Então, não tem problema nenhum. Que bom que deu certo, então. Então, vamos lá, pessoal. Vou deletar o nosso projeto. Então, vou deletar ele. Ok. Vou gerar todo ele novamente. Lembrando lá, né, pessoal, que para que funcione, obviamente, você tem que ter... Deu algum problema para recarregar o projeto, mas acho que não tem mais o projeto. Por isso que ele está dando um Null Pointer Exception ali no Eclipse. Lembrando que, obviamente, para funcionar, a gente tem que estar com o nosso banco de dados rodando, né? Tem que estar com o serviço estartado do nosso banco. Então, lá na aula passada, pessoal, eu deixei um link para vocês acessarem lá o primeiro link do roteiro. Já vai baixar aqui, né, todo o Postgres. Eu criei simplesmente esse batchzinho que não vem junto com com o Postgres, né, com o banco, só para ele estartar de uma forma mais rápida aqui e tudo mais. Então, só vamos estartar. Esse cara aqui, ele sempre tem que estar aberto, né, então, essa telinha preta aqui, que é o que vai fazer rodar aqui, né, o nosso PGA de BIM, que roda na pasta BIM lá, né, então, ele sempre tem que estar aberto. Se a gente tentar fazer qualquer coisa, o nosso banco de dados, pessoal, ele não tiver subido, né, o serviço não estiver estartado, vai estourar um erro lá no Eclipse, vai estourar uma exceção, ok? Então, vamos só estartar aqui esse cara, ver se está tudo como a última aula, posso refazer os passos ali também no Postgres, no PGA de mim, para criar o banco, para criar o nó, o servidor, e daí a gente já vai lá para o Eclipse começar a criar o projeto. Quando gera o projeto Mave, ele pergunta isso no DireiStudio Code, isso o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, na verdade, o que ele está perguntando? Não entendi ali, Bruno. Flex Spring, aqui ele, na verdade, vai começar um projeto básico, com o Flex, com o Spring 3, com o Hibernate, não é isso que a gente vai utilizar depois, viu? Na verdade, aqui tinha que ser um projeto Java só, com o JPA. Aqui ele já, ó, Java X, Flex e tudo mais, né, Spring, vê se você não encontra um Java Project aí, Bruno, alguma coisa assim, porque aqui já são projetos web, projetos para interface gráfica, e não projetos console, que nem a gente está trabalhando até agora. Aqui só dá para ver o Eclipse, se... Ah, tá, peraí, acabei compartilhando só o... Parar de transmitir, transmitir de novo. Compartilhei só a tela, o aplicativo e não a tela. Então, beleza, pessoal. Então, vamos primeiro startar aqui, né, o nosso serviço, na verdade, ele já subiu ali o nosso serviço, nosso Postgres Admin ali já está funcionando. Então, aqui não tem muito segredo, né, trazer aquele cara lá que eu passei para vocês, com aquele start.cmd, que ele já vai rodar. Caso você queira, pessoal, utilizar outro banco de dados, não tem problema nenhum, é só subir o servidor, né, do banco, dentro do banco, né, dentro do servidor do banco, criar um database lá, né, um banco de dados, né, ver qual é o nome, qual é a senha, porque vocês sabem já que tem aquele arquivo Persistence de configuração que a gente precisa colocar, ok, que vai funcionar sem nenhum problema. Inclusive, falei lá na aula passada, tinha um aluno nosso que já estava utilizando, que é o Paulo, se eu não me engano, nem vi se o Paulo está aqui hoje, mas acho que está, é, tá, estava usando uma SQL, alguma coisa assim. Ok, então, pessoal, você pode utilizar com qualquer banco que vai funcionar sem nenhum problema. Colocar a mesma, obviamente, né, que tem que ser a mesma senha que eu coloquei na aula passada, porque já está configurado, ok, ó lá, utilizou uma SQL com o servidor XAMPP, né, quem não conhece lá, pessoal, tem o XAMPP, que é uma interfacezinha gráfica que já vem, ó, é, bem fácil de utilizar, que daí você já consegue subir o MySQL, já tem, se eu não me engano, tem um clientzinho ali de MySQL também, tem, né, Paulo, que você consegue ver ali a parte visual, alguma coisa assim, né, é, então, se vocês quiserem, dá para utilizar esse, a única coisa que ao invés da biblioteca lá do Postgres, você vai utilizar, vai ter que baixar uma, uma, uma biblioteca do MySQL, né, de resto, o pessoal é exatamente igual, ok, não muda nada. Então, olha lá, pessoal, aqui, eu já tinha criado, né, na aula passada, um servidor, né, na verdade, o servidor já tinha, aí a gente criou um nó, aqui, se eu não me engano, era admin também, espero que eu tenha colocado todas, a mesma senha, então, a gente criou, né, aqui já tinha o servidor, depois a gente criou um novo, é, criou um servidor, tem a instância, na verdade, do Postgres, aí a gente precisou adicionar um servidor, que é esse cara aqui, então, eu criei um servidor chamado JEE, teoricamente, eu colocaria aqui, então, todos os bancos de dados, que seria da desenvolvimento web, ou alguma coisa do tipo, mas, tanto faz o nome que você vai dar para o servidor, e dentro do servidor, a gente criou, né, ó, o Postgres, na verdade, é uma base já interna, que a gente não mexe, do próprio gerenciamento do banco de dados, aí já tinha esse exemplo JPA, que eu tinha feito, e aí na, a gente tinha criado esse aula JPA, que inclusive eu deixei errado lá no Persistence, e acabou gravando aqui, né, então vamos deletar esses caras aqui, para, para não ter, banco de dados, vamos gerar do zero também, e aí vamos criar uma nova, um novo database, vou dar o nome aqui, ó, de só JPA, agora para ele, ok, né, tem as definições, tem a parte de segurança, né, e tudo mais, por padrão, a gente, é, não precisa modificar nada aqui, para a gente, né, só criando o banco já serve, vamos salvar lá, ele vai criar para nós, e a gente, vai conectar pessoal, nesse cara, deixa eu só voltar aqui, definições, seguranças, parâmetros, mas era com, ah, já está aqui, né, o, quem é o meu, dono da base, que é o Postgres aqui, ok, sem senha, né, porque, não tem nenhuma senha, para conectar aqui no, no meu servidor, ok, Beleza, feito isso, sim, opa, desculpa, não vi que estava aberto, era tudo aqui, para o computador, então, feito isso, pessoal, vai fazer que nem o vídeo da Suelen lá, muito engraçado, é, só faltava, diga lá, Bruno, O arquivo do Post, como assim, o arquivo do Post, não entendi, Bruno, aonde eu coloquei, do Postgres, é isso? Ou, para baixar, para você baixar, onde está no meu computador? Ah, está lá na, no roteiro da aula anterior, primeiro link do roteiro lá, da aula anterior, você consegue encontrar, para baixar, é um link para o meu drive, você já consegue encontrar lá, aquele cara para baixar, beleza? Então, beleza, pessoal, deixei lá rodando, tudo ok, agora a gente vai, então, criar o nosso projeto, vou mostrar exatamente, como eu fiz na aula passada, então, vou criar um projeto Java, converter ele para a Mavem, e depois converter ele para a JPA, justamente, porque a gente tem o nosso projeto de Java, de vendas, que é um projeto Java, que a gente vai precisar fazer esse espaço, depois, obviamente, a gente já pode, já pode criar um projeto, com o tipo dele, e depois só fazer algumas outras configurações, então, na verdade, eu poderia já criar um projeto JPA, e depois transformar ele em Mavem, colocar o Mavem dentro dele, ou começar um projeto Mavem, e depois colocar o JPA lá dentro, e tudo mais, mas vamos fazer a mesma ideia, que a gente fez na aula passada, então, eu vou criar aqui um projeto, aqui, um projeto Java, vou dar o nome dele aqui, pessoal, de banco, não vou colocar banco dados, porque pode ser que, eu não lembro se eu desmarquei, ali a opção para deletar, a workspace da pasta também, senão ele só deleta daqui, vai dar interferência, conflito, aqui padrão, pessoal, então, utiliza ali a JRE padrão, que tiver marcado lá, sempre importante essa opçãozinha aqui, às vezes a gente esquece de alterar, mas o que acontece, se eu deixo uma dessas duas marcadas, e eu levo esse projeto para alguma outra máquina, se não tiver essas duas, na verdade, se não tiver o que está marcado aqui na máquina, ele vai ficar reclamando para rodar, claro que depois tem como consertar, mas aqui ele já pega a workspace padrão, que está marcado na, o JRE padrão, que está marcado na workspace que está aberta, e fechou, aqui não tem muito segredo, só dá um finish, e vamos então, primeiro configurar aqui, o nosso projeto, depois a gente cria as pastas, começa a programar, que nem a gente fez na aula passada, e aí já vou criar o menu, já vou, lembra que na aula passada lá, daí a gente, falei algumas coisas, mostrei algumas coisas que iriam mudar, né, mas daí hoje, então a gente já faz exatamente da forma correta, porque hoje a gente tem mais tempo, então vamos lá, eu vou primeiro, pessoal, não adianta eu já converter para JPA, se eu não tenho as bibliotecas, das ferramentas que a gente vai utilizar, então primeiro eu vou configurar, cliquei com o botão direito ali no meu projeto, vou em configurar, e eu vou converter esse cara para um projeto Mave, então aqui embaixo, lembrando o que é o Mave, né pessoal, o Mave ele é um gerenciador de dependências, ok, que a partir do momento que eu configuro lá, aquele arquivo pom.xml, salvo aqui no Eclipse, ele já traz as dependências para a nossa aplicação, sem que eu precise fazer isso manualmente, mostrei para vocês na aula passada, bem rapidinho ali, como é que fazia manualmente, mas com o gerenciador de dependências, fica tudo mais fácil, então, inclusive se vocês passarem esse projeto para alguém, e esse alguém não tem as bibliotecas, ele abriu no Eclipse, o Mave já vai trazer os projetos, as bibliotecas para dentro do projeto, então fica bem mais fácil, a gente não precisa ter as bibliotecas, no projeto, mas o gerenciador de dependências já acaba resolvendo para nós. Então, a gente tem o grupo e o artefato, para nós não vai fazer diferença, mostrei também na aula passada, que aqui eu poderia colocar o domínio da empresa que a gente está trabalhando, e aqui o nome do projeto, mas para nós aqui tanto faz, justamente porque isso daqui não é um projeto que vai lá para o Mave, onde se a gente, sei lá, criasse uma biblioteca, vou criar uma biblioteca para fazer operações matemáticas, já existe? Já, mas vou criar. Aí eu venho aqui, coloco o nome, o grupo, que seria o domínio, aqui eu coloco o nome do projeto, e eu posso disponibilizar isso lá no Mave, pessoal, as bibliotecas que estão lá são bibliotecas de terceiros, de outras equipes, de outros desenvolvedores, e aí vocês viram ali que quando a gente configura o .xml, a gente precisa dessas informações, então se a gente tivesse, fosse colocar esse projeto, essa biblioteca lá, daí sim a gente precisaria se preocupar com isso, por enquanto, a gente pode deixar o que está padrão, aqui não vai modificar em nada para nós. Então vamos finalizar, basicamente o que acontece no nosso projeto, pessoal, por enquanto, vejam que o nosso projeto ali, está sendo ali do lado direito, embaixo, o Mave, está sendo habilitado no nosso projeto, então sempre importante esperar o Eclipse fazer todos os passos, mas basicamente aqui o que muda, é um pouquinho da estrutura de pastas que a gente tem, então aparece um BIM, aparece um Target ali, e o SERS, que seria onde a gente coloca o nosso código, muda, um pouquinho de cara, mas o importante para nós mesmos aqui, é esse POM XML, neste arquivo, que é aqui que a gente vai então, colocar as nossas dependências, ok? Tem a parte visual, aqui embaixo e tudo mais, a gente consegue ver as dependências, a hierarquia das dependências, mas nada disso é muito importante, a partir do momento que você sabe, mexer no arquivo XML, que é o que obviamente faz com que todas aquelas outras opções visuais ali do Eclipse funcione, ok? então eu gosto muito sempre do arquivo, do código, eu vou trabalhar em cima desse cara, a única coisa que a gente precisa fazer aqui pessoal, dentro deste arquivo, é criar uma seção para colocar as dependências, que é o dependencies, e depois a gente pega as dependências lá do próprio repositório do Mave, o repositório central lá, então vamos lá, vamos fechar aqui o build, que tem algumas informações de construção do projeto, não precisamos mudar nada, então aqui depois do build, a gente vai criar, então deixa aberto, um nó chamado dependencies, fechar, aí, meu Deus, não consigo deixar fechado, vou dar um enter aqui, por algum motivo ele pegou, está vendo? vamos ver se consigo dar um enter e desvincular um do outro, se eu der um enter aqui, é, não funciona, é, qualquer coisa que eu escreva, um negócio abre, mas, fazer o que? então deixa aberto, então, qualquer dependência que eu vá adicionar no meu projeto, eu preciso, colocar ela dentro dessa seção de dependência pessoal, e o resto é que nem a gente já viu lá, muito simples, é só a gente entrar no, repositório do Maven central, né, é, mais fácil, obviamente, já procurar pelo Google, a partir do momento que a gente está ali, Maven, Hibernate, já vai vir, provavelmente, né, pessoal, a primeira opção que você precisa, lógico que, eu já sei que no nosso caso, é o Hibernate Core, é esse cara aqui, que a gente vai, colocar dentro da, da nossa, é, aplicação, opção, ok, é, mas sempre dê uma olhada, se está correto, a versão que você está trazendo, ok, porque, porque o Hibernate tem o Core, tem outras bibliotecas do Hibernate, então, sempre importante ver se você está trazendo o cara correto, então, a gente vai utilizar lá, a última versão estável, né, vejo que essas alfas aqui, elas não foram, é, lançadas, não, não são versões oficiais ainda, né, então, a gente vai pegar a última versão estável, ok, só clicar aqui, ou em qualquer outra versão que você queira, de repente, se faz algum sentido, você trabalhar com alguma versão anterior, e o que a gente precisa é desse carinha aqui, ó, né, é isso aqui que a gente precisa, então, não precisamos decorar, pessoal, não precisamos, é, anotar isso em qualquer lugar, a gente precisa saber como é que chega na informação, sabendo, copia lá, e traz para dentro do seu projeto, ok, vamos dar um Alt Shift, Ctrl Shift F, Alt Shift F, é lá no Visual Studio Code, deixa eu só dar um Enter aqui, para subir um pouquinho na tela, então, tá lá, nossa biblioteca do Hibernate, inclusive, se quiser mudar esse comentário aqui, biblioteca do Hibernate, ok, então, essa é a biblioteca que a gente vai utilizar, pessoal, para colocar aquele arroba Entity lá, que a gente já viu, para criar aqueles objetos, que vão fazer com que a gente consiga chegar até o banco, ok, é, mas a gente precisa, é, da biblioteca que conecta com o banco, né, que é a biblioteca específica do banco que a gente está utilizando, com a linguagem que a gente está utilizando, que é o Java, né, então, a gente precisa também, vamos dar mais uma googlada ali, né, do Postgres, pode colocar ali, JDBC, né, Maven, ou se você colocar, conector também, ele vai achar, ok, mas o JDBC, Postgres Maven, já vai chegar até onde a gente quer, ok, que é, a biblioteca que vai permitir a nossa aplicação, conectar com o nosso banco de dados, obviamente a partir de todas aquelas, pessoal, é, configurações que a gente coloca no Persistence, ok, então novamente vamos pegar aqui, nossa biblioteca, vamos copiar, e vamos colocar ali, vamos identar, aqui é a biblioteca, do Postgres, e aí vamos salvar ali, né, já é bom salvar aqui, tá dando algum erro, ó, vejam o que, né, pessoal, o Eclipse dá um erro que ele mesmo gerou, né, o que é estranho, que é bem estranho, né, e nesse caso ele tá falando aqui, o elemento ModelVersion, ele precisa ser terminado, com o ClosingTag ali, né, que, que é o fechamento assim, ou seja, ele tá falando que precisa ser terminado, da forma que já tá sendo terminada, vamos ver se tá correto, tá correto, vamos dar um clean no projeto, só pra ver se ele resolve, depois a gente tenta rodar, se voltar pra esse erro, eu vejo o que que tá acontecendo, mas a princípio ele tá mostrando um erro, que já foi resolvido, né, que nem faz sentido tá mostrando ali, ah, cadê o project, por que que ele não, ele limpou, vou clicar o project, vamos ver se, bom, não resolveu, vamos rodar, depois se der erro aqui, a gente, eu vejo o que aconteceu, mas a princípio eu vejo que não, não tem diferença nenhuma do que a gente fez na aula passada, vejam o que, né, pessoal, só às vezes os compiladores, não, né, as ferramentas, os ambientes, eles falham, por mais que, é, não faça muito sentido mostrar o que tá aparecendo ali, ok, então tá, pessoal, a partir do momento que a gente configura aqui e salva, né, o Mavin verifica se ele já tem essas bibliotecas num repositório no nosso computador, né, que é naquela, naquele repositório até que o Paulo mostrou lá pra nós, dentro da nossa pasta de, vamos ver se eu lembro o caminho, mas dentro da nossa pasta de usuários, é, a gente tem aqui esse .m2, ó, repositório, e aqui ele vai salvar todas aquelas bibliotecas, né, e tem todos os arquivos de configuração dele aqui, não lembro em qual pasta vai tá, na verdade aqui já são as pastas da biblioteca, porque esse Java X, eu acho que, agora tem que lembrar, não lembro em qual pasta ele salva, mas, ok, as bibliotecas primeiro vêm pra cá, pra daí ele jogar pro nosso projeto, né, porque não faz sentido, né, dependendo, eu trabalho com essa biblioteca em vários projetos, e ele tem que ficar baixando isso daí toda hora, então, né, o Mavin baixa pra uma pasta, e depois pega dessa pasta e coloca no nosso projeto, a primeira vez demora um pouco mais, porque ele tem que obviamente baixar as bibliotecas pro nosso computador, depois quando já tem, né, simplesmente ele só traz pra cá, e já faz a referência pra nós, das bibliotecas no nosso projeto, e vejam que foi nesse caso aqui bem rápido, ok, e a partir daí, pessoal, agora a gente precisa configurar o nosso projeto com o banco, né, que é o JPA, então agora eu vou clicar com o botão direito aqui, vou converter para um JPA project, daí ele já vem marcado aqui pra nós, né, pra converter pro JPA, que são os outros tipos do projeto que a gente poderia converter, né, então, no nosso caso aqui, a gente só tá fazendo esse projeto virar um projeto JPA, só dá o next, next, aqui pode deixar o pessoal padrão, né, com as configurações de biblioteca desabilitado, porque a gente tá utilizando o Maven, a plataforma é essa mesmo que aparece aqui, às vezes aparece a 2.1, tanto faz, ok, aqui eu já poderia, pessoal, criar uma conexão, mas esse negócio aqui eu nunca consegui fazer funcionar, na verdade, inclusive, já travou, então aqui eu já poderia fazer uma conexão, por exemplo, com o Postgres, teoricamente aquele arquivo Persistence XML, ele já viria criado, mas por algum motivo na vida, já pesquisei várias vezes, eu nunca consegui colocar o driver aqui, o negócio não funciona, e como a gente sabe fazer na mão, então não precisa da parte visual, deixa padrão mesmo, a única coisa que eu gosto, pessoal, de mudar aqui a marcação, é pra que o nosso Persistence, o nosso gerenciador, a nossa classe gerenciadora lá, que é o nosso Persistence, ele descubra as classes anotadas automaticamente, ao invés, porque essa é uma forma também, da gente fazer essa anotação no Persistence.xml, são as duas formas de indicar pro Hibernate, que uma classe vai virar uma tabela no banco de dados, o que a gente já viu na aula passada, é que a maioria das classes, que viram tabelas no banco, são as nossas classes de modelo, ok, então as outras são classes de visualização, classes de utilitário, down e tudo mais, então essas não faz sentido a gente, dizer que ela vai virar uma classe, uma tabela no banco, na verdade, então geralmente o que vira uma tabela no banco, são as nossas classes de modelo, então vamos lá, a partir do momento que a gente gera, transforma o nosso projeto Java agora, Mave em JPA, ele vai adicionar esse acesso rápido aqui, que é pro nosso Persistence.xml, mas isso não existe pessoal, na pasta do nosso projeto, o que existe é esse meta-inf, e dentro dele esse Persistence.xml, que é só uma forma rápida, da gente visualizar o Persistence, que é o nosso arquivo de configuração, que vai fazer a conexão com o banco, ok, então tanto faz se você acessar por aqui, ou se você acessar por aqui, os dois vão chegar no mesmo arquivo, o que é importante pessoal, para um projeto JPA funcionar, como eu disse, o Eclipse, disse lá na aula passada, o Eclipse, ele facilita, com aquela opção, porque ele cria essa pasta meta-inf, e o arquivo Persistence.xml, se não tivesse aquela opção, a gente teria que fazer na mão, criar uma pasta com esse nome, colocar o arquivo lá dentro, e de resto é a mesma coisa, não tem nenhuma configuração interna, que ele faz pessoal, o que acontece, todos esses atalhos, que a gente usa, e tudo mais, também para gerar o maven, e todas essas questões, são atalhos, formas mais rápidas, de a gente chegar a um objetivo, mas daria para configurar tudo na mão, e fazer funcionar tudo na mão, o que não faz muito sentido, a partir do momento, que a gente tem as ferramentas. Então vamos lá pessoal, o arquivo Persistence, eu também deixei lá para vocês, ai que legal, agora eu deletei os dois, e agora eu não tenho mais, então deixa eu baixar, porque agora eu não tenho mais ele aqui, e eu acho que eu deletei, o outro exemplo que eu tinha feito, coleção, herança, a hora inicial e vendo, deletei, mas eu tenho acho que aqui no meu computador, em outra pasta que eu tirei, nas aulas do SEMI, mas a única coisa que eu vou fazer aqui é, pegar, o Persistence.xml, ok, acho que era na aula 2, grava source, meta-inf, tem um Persistence aqui, que já está lá no portal para vocês também, e vou, só substituir ele, vou deletar o que tem aqui, vou colocar o nosso, porque aqui a gente já tem pessoal, todas as configurações já setadas, o que a gente obviamente precisa fazer, é modificar algumas coisas aqui dentro, simples assim, ok, então vamos lá pessoal, inclusive vejam que esse Persistence que eu trouxe aqui, ele tem aquela outra ideia ali, que é anotar aqui, quais as classes que vão virar tabelas, então se você quer, queria, tinha curiosidade de saber como é que fazia, essa anotação no Persistence, é através de um, uma tagzinha chamada classe, e aí você coloca exatamente o caminho da sua classe, certo, então se tem nome de pacotes e tudo mais, você vai colocar aqui o nome da classe, se não você só, remove isso daqui, mas coloca aquela anotação na classe, né, então vamos lá pessoal, o que é muito importante aqui, primeiro de tudo, o nome da nossa unidade de Persistence, o que é unidade de Persistence, tudo isso daqui, tudo isso daqui, porque ele não fecha, aqui, tudo que está, na verdade, dentro do Properties, aqui, hoje não está funcionando direito, mas aqui, tudo isso daqui é unidade de Persistence, onde eu preciso configurar todas essas questões, quando eu vou estabelecer uma conexão com o banco, a partir dessa unidade de Persistence, é que eu vou conseguir fazer isso, então nesse caso aqui, vou dar o nome de, JPA só, não, vou colocar, exemplo, JPA, ok, aí a gente tem as propriedades de conexão com o banco, né, e a gente tem algumas outras coisas aqui, pessoal, que, é, a gente pode configurar, né, é, não falei disso na aula passada, mas, pessoal, o que que este carinha aqui, se vocês quiserem criar uma, uma, um comentário aqui no seu Persistence, lá e tudo mais, né, que que este carinha aqui faz, né, esta configuração, né, ela faz, o que acontece, pessoal, vejam que o valor dela aqui, ó, tá, create drop, né, e isso é obviamente relacionado ao banco, por que que tá, drop e criação, né, criação e drop, o que acontece, toda e qualquer vez, com essa configuração que tá aqui, que, é, o hibernate, pessoal, entender que há uma modificação no seu banco, ou seja, apareceu, na verdade não é que apareceu, mas vai ter que aparecer mais uma tabela, ou você mudou, é, um campo, ou você adicionou uma nova coluna, né, você alterou alguma coisa na estrutura do banco, a partir do momento que o hibernate percebe, que foi alterado essa estrutura, o que que ele faz, ele dropa a sua base de dado, não se importando com o que há lá dentro, e, cria novamente, pra que, obviamente, pessoal, o seu banco fique exatamente como você quer, então, com essa estratégia aqui, ele dropa e cria, tem, só de criação, ok, ou seja, quando tiver uma atualização, não vai ser atualizado, vai somente criar a primeira vez, se você alterar com esse valor, não é alterado, ok, e tem o update, aonde o hibernate, ele tenta, fazer aquela atualização, é, que você colocou ali nos modelos, porque o que acontece, né, pessoal, quando a gente utiliza o hibernate, o banco, ele é um espelho das nossas classes, daquilo que foi anotado, então, o hibernate sempre pega aquilo, pra, é, transpor pro banco, ok, então, com essa estratégia, se houver alguma modificação, ele dropa e depois cria todo o banco novamente, aqui ele só vai criar, e se houver alguma alteração, não é feita, então, eu não lembro de ter utilizado este cara aqui, ok, e aqui o update, ele tenta fazer aquela atualização, por que que eu digo, que ele tenta fazer, pessoal, porque tem atualizações, dependendo do que você muda no banco, que não dá pra fazer, a não ser que você drop a tabela, e crie ela de novo, ou delete o conteúdo daquela tabela, ok, então, tem coisas que, hibernate não vai conseguir fazer sozinho, aqui, pessoal, tem aquela propriedade, que a gente já viu na aula passada, que mostra, o SQL no console, se você não quiser, é só dar um false nesse cara aqui, e aqui ele mostra um SQL formatado, lá no console, se não, ele mostraria, em uma linha apenas, então, é o que esses caras fazem, e aqui é só o dialeto, obviamente, do Postgres, que tem que estar configurado, com cada, banco de dados, que a gente está utilizando, né, inclusive, pessoal, né, por exemplo, se você, está utilizando outro banco, não sabe os valores, que tem que colocar, pessoal, só colocar ali, um persistence, JPA, por exemplo, MySQL, ok, com certeza, já consegue encontrar, algum arquivo, já pronto, para trazer, porque não faz sentido, a gente ficar, decorando, todos aqueles valores ali, ok, e depois, o que a gente vai utilizar, para conectar com o banco, então, usuário e senha, se eu não me engano, o meu está post, sem nada, depois eu vejo, se foi para admin, aqui, agora não lembro, o nosso driver, isso daqui, tem que, obviamente, procurar junto, ao, a base de dados, que você está utilizando, e aqui, em qual banco, a gente vai conectar, então, eu havia criado, um banco chamado, JPA, então, aqui, ao invés de medicamentos, vai ser o, JPA, salvou, pronto, fechou, pessoal, é isso que nós, precisamos, agora, a partir do momento, que eu tentar, fazer alguma transação, com o meu banco de dados, obviamente, de forma correta, já é para funcionar, porque a gente já tem as bibliotecas, já tem o persistence, e agora, vamos para a programação, então, vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer, eu vou programar, agora, com vocês, a camada DAO, né, porque, é o que é o mais importante, né, porque, todo o resto, a gente já viu, que é, a parte de views, né, a parte de modelos, e tudo mais, ok, e aí, eu vou deixar um tempo, para vocês tentarem, implementar essas funções, né, esses métodos, que a gente vai criar, na camada DAO, para vocês implementarem, nesse projeto, como um todo, né, montando toda a, funcionalidade, então, a primeira coisa, que a gente vai precisar, né, não dá para a gente, criar lá o DAO, se não tiver, é, uma classe, então, vamos criar aqui, dentro de models, uma classe pessoa, com alguns campos aqui, e depois, a gente vai lá, para a classe DAO, então, vamos lá, a gente precisa sempre, de um ID, ok, vamos colocar aqui, já, os outros campos, colocar aqui, um nome, CPF, e, a gente colocou funcionário, né, vamos colocar funcionário ali, e salário, vamos colocar aqui, colocar, funcionário, vamos dar um refactor aqui, funcionário, beleza, então, vamos lá, né, pessoal, é, vamos criar antes aqui, os getters, insetters, e, colocar aquelas anotações, que a gente, já viu na aula passada, então, vamos, gerar os getters, insetters, normalmente, ok, o basicão, daí, eu posso, ter o construtor, se não quiser, também não precisa, né, o construtor cheio, lembrando que, lembra na aula passada que a gente criou, para ficar mais rápido ali, né, o construtor cheio, e a nossa aplicação ficou reclamando que precisa de um construtor vazio, porque o JPA pede para que todas as classes que virem tabelas no banco, tenham sempre um construtor vazio, então, eu posso ter o cheio, né, se eu quiser, mas se eu tiver ele na minha classe, eu tenho que colocar o meu construtor vazio, ok, posso ter aquele meu toString normal, né, mas o que a gente precisa, é isso daqui, então, a primeira coisa é fazer a anotação aqui em cima, dizendo que essa classe vai virar uma tabela no banco, e tomar cuidado para fazer a anotação do javax.persistence, e não do hibernate.annotations, que não é mais utilizado, ok, e aí, se a gente salvar aqui, né, ele vai dar erro, dizendo que toda classe que vai virar uma tabela no banco, porque tem agora o arroba enche, né, a gente precisa de alguém que seja a chave primária, né, um atributo que seja definido como chave primária, então, a princípio ele é um inteiro, né, mas não é obrigatório, poderia ser de outro tipo também, mas nesse caso aqui ele vai ser um inteiro, para que ele vire uma chave primária, vai ter aqui, o arroba id, precisamos fazer o import também, do javax.persistence.id, né, vamos salvar aqui, já vai sumir o erro ali para nós, mas dessa forma aqui, eu teria que passar qual é o id, e eu deveria controlar para que não pudesse, para que eu não inserisse um id que já existisse, obviamente, na base, então, para a gente também não precisar se preocupar com isso, a gente vai colocar aquele arroba generated values, para que esse valor ele seja gerado automaticamente, ok, tem algumas formas de a gente gerar, né, os ids, desse jeito aqui ele vai gerar, pessoal, um após o outro vai ser gerado de um em um, ok, salvamos aqui, e agora a gente vai, pessoal, então, criar a nossa camadinha DAO, criar um pessoa DAO, e aí eu vou implementar primeiro os principais métodos, uma função do CRUD, né, que é o criar, o remover, o alterar, o deletar, o listar, né, e daí deixo um tempo, para vocês implementarem, porque daí vai precisar das views e tudo mais, então deixo um tempo, na verdade o tempo que sobrar da aula de hoje é para implementar essa parte, e daí também trazer isso para o projeto de vendas, depois eu faço isso no projeto de vendas, aqui vamos deixar só o DAO então e o modelo, tudo bem que na aula passada tinha a parte de visualização, mas já serve como exercício para vocês, mas depois eu pego o projeto de vendas, faço toda a transformação dele e deixo lá no Git disponível também, né, não se preocupem em questões, né, pessoal, que a gente obviamente não vai ver tudo agora aí com o banco, à medida com que a gente avance lá no desenvolvimento web, a gente vai estar em constante contato com essa parte aqui também, então a gente vai trabalhando mais coisas lá, ok, inclusive a parte de relacionamentos, a gente vai ver na hora que entrar lá no JSF, mas obviamente vocês já sabem que aqui tem relacionamento, então quem já for pesquisando, já for dando uma olhada, já vai entendendo melhor como é que funciona o JPA numa aplicação. Então vamos lá, vamos adicionar agora a nossa camada de acesso a dados, nossa camada DAO, e aqui a gente vai criar então o pessoa DAO. E vamos lá, né, pessoal, nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com regras de negócio, não vai trabalhar com validações, nada, a gente só vai ter o código puro necessário para que determinada operação funcione, ok, que é um cadastrar, que é um alterar e coisas assim. Então vamos lá, né, vamos criar os métodos primeiro que a gente vai utilizar, e daí a gente implementa eles. Então a gente vai precisar de um método público estático que não retorna nada, chamado cadastrar, que vai receber uma pessoa, e a gente vai adicionar esta pessoa lá na base. Para testar depois, né, pessoal, eu implemento uma view ali, a gente faz aqueles testes bem estáticos que nem a gente fez na aula passada, mas a ideia é que vocês leiam as informações do teclado, vejam ele funcionando bem bonitinho lá, né. Vamos aqui, ó, opa, depois, é, podem perceber que os mesmos erros se repetem, né. Eu criei a classe pessoa na aula passada, depois mudei para funcionário, daí vim aqui e escrevi pessoa, e assim vai. Vamos lá, funcionário, vamos importar aqui o funcionário, e aí o que a gente precisa para gravar, né, pessoal, em funcionário, é daquele objeto lá, entity manager, a gente precisa dele, que é o nosso gerenciador de entidades, e a partir desse objeto que nós temos todas as funcionalidades referentes ao banco, mas esse cara, ele só é criado a partir daquele outro cara, que é o entity manager factory, né, e aí eu consigo criar um gerenciador de entidades, então primeiro a gente precisa criar a fábrica, para depois criar o objeto, e que esse objeto a gente tenha acesso às funcionalidades do banco. Então vamos lá, vamos criar aqui um entity manager factory, chamado de fábrica aqui, né, e para criar um factory é sempre, não é dando um new, né, não é assim que a gente cria esse cara, é a partir da classe persistence, e dentro dele a gente tem um create entity manager factory, que pede para nós a nossa unidade de persistência, que é aquele cara que a gente acabou de setar aqui, né, então se vocês olharem lá, a gente tem o nosso persistence unit, persistence unit, né, com um nome chamado exemplo JPA, onde a gente vai então setar aqui. Tomar cuidado, pessoal, né, para pegar o nome correto, ok, para, para ver se, porque o que acontece, isso obviamente você pega o nome errado, ele não vai conseguir criar a nossa, é, nossa fábrica aqui, né, não vai conseguir conectar com o banco, e como eu disse para vocês na aula passada, eu posso ter várias unidades de persistência, é, no mesmo, no mesmo projeto, ok, posso conectar com vários bancos ao mesmo tempo, sem problema nenhum, tem aplicações que funcionam dessa forma, então, eu tenho essas possibilidades, dando um nome para a minha unidade de persistência, e conectando naquela aqui, eu preciso, então, quer ver, para a gente já testar isso daqui, e ver se está funcionando, né, não tem nada ainda, mas, o que eu posso fazer, vamos aqui, ó, criar, a camada views, só vai ter, amém, no meu projeto aqui, né, para vocês estudarem, criem lá, pessoal, deixem o projetinho funcional, vamos criar aqui, amém, classe amém, ou a classe principal, né, e aí, ó, só para a gente ver se deu certo, vamos, então, chamar o funcionário dao, ponto, tem que fazer o, tá escrito errado, ele fez o importe do funcionário, não era esse, mas ele não apareceu, meu funcionário dao, né, o que que tá errado lá, ah, não mudou aqui, vamos dar um, rename aqui também, ah, criei como pessoa dao, tá difícil, funcionário dao, vou dar um finish, funcionário dao, funcionário dao, ok, e aí vamos, por que que não aparece agora, funcionário dao, agora sim, beleza, fez o importe lá, ponto, ó, cadastrar, ele pede um novo funcionário, né, da classe que a gente criou aqui, é, dá pra gente, só pra fazer um teste, dar um new funcionário aqui, até porque não vai gravar, não vai fazer nada, ok, só pra gente testar e ver se tá funcionando, beleza, é, porque daí o que acontece, vai chegar até o nosso método, o nosso método vai criar a fábrica, o que que é essa fábrica, pessoal, nada mais é que a conexão com o nosso banco de dados, é pra isso que serve esse cara, né, aquele factor, ele vai pegar aquela unidade de persistência, e vai fazer a conexão com o nosso banco, a partir do nosso driver, que a gente, é, instalou ali na nossa aplicação, via o Mavem, né, então vamos testar, vamos ver se agora esse pom vai dar erro aqui, que é aquele erro estranho que tava dando, mas vamos ver se vai funcionar, então, clicar com o botão direito aqui, vamos dar um run as, Java application, e vamos ver o que acontece, ó, tá startando o hibernate, pararam, ó, criou a nossa tabela, e a princípio, tudo ok, né, não deu erro nenhum, como é que eu sei que deu tudo ok, pessoal, porque vejam que a minha aplicação aqui em cima, ó, já terminou, quando ela tá rodando, ela é, é vermelhinha, né, que a gente pode pausar ela, então nesse caso, ela já fez tudo que precisava fazer, e ela já terminou, então, se eu for agora, lá na nossa base de dados, que aqui é o nosso JPA, né, vamos dar primeiro um refresh aqui, vamos vir em esquemas, já é pra ter uma tabela, ó, funcionário, aqui, né, então a gente consegue ver, ó, quais as colunas, por aqui, mas se eu quiser, né, já testar, né, ver alguma coisa aqui, é só clicar com o botão direito, ou vir aqui em SQL, ó, que dá pra escrever o SQL aqui, ok, não, na verdade aqui ele fala qual, acho que foi, qual SQL foi utilizado, pra criar a base, vamos clicar com o botão direito aqui, ó, na tabela de funcionário, que a gente já tem aqui, e aí a gente vai fazer um select, ele vai mudar a tela, né, é, ele muda a tela, ó, porque daí ele faz a, ele conecta na nossa base, vejam que ali, JPA, parará, parará, e isso daqui vai ser executado na nossa base, né, então, vamos trazer todos os campos do, da nossa tabela de funcionários, só dar o play aqui, ele já vai mostrar ali embaixo que, ele tá dando um erro em funcionário, funcionário, estranho, será, tá, vamos gravar, eu vou gravar alguém ali dentro, só pra ver se vai funcionar, mas, ele não tá conseguindo encontrar, vamos dar de novo, é, né pessoal, às vezes, não funciona, às vezes funciona, mas é um problema do Postgres agora, né, vejam lá, ele já mostra ali o ID, o CPF, o nome e o salário, não era pra ter dado aquele erro não, acho que, meio que se perdeu no momento ali, de executar o, o, o script, então, beleza, já vimos que tá funcionando, criou a nossa base e tudo mais, pessoal, o que acontece, muito comum, às vezes, da gente abrir a aplicação, e tentar rodar ela, sem o que, sem o Postgres, tá rodando, né, então, vamos fechar esse cara aqui, ó, fechamos o PGE de mim, parei aqui, né, o nosso serviço, fechamos aqui, o nosso CMD, vamos só esperar ele fechar aqui, aí, fechou, e agora vamos executar de novo, né, se eu tentar executar o meu projeto, que precisa, obviamente, conectar com o banco, sem o meu serviço estar ativo, ó lá, conectão, é, conectão, não, né, conexão recusada, né, então, na hora que a gente tentou estabelecer uma conexão lá, né, com o nosso banco de dados, vejam que já estourou, um monte de exceção, porque, nós não temos, é, o serviço do nosso banco rodando, beleza, então, sempre tomar cuidado, pessoal, para deixar, seu serviço rodando, se não, na hora que a gente for fazer o start, ali, da aplicação, obviamente, não vai rodar o servidor, ele sempre tem que estar ativo, então, beleza, então, aqui nós, vamos aqui, criamos a fábrica, e aí, a gente vai, é, criar o Entity Manager, e daí, vai gravar, né, a pergunta é, pessoal, com apenas essa linha aqui, né, temos essa linha aqui, o que que acontece, do jeito que está aqui, toda vez que eu for cadastrar, um novo funcionário, na minha base de dados, qual é o problema, vai funcionar, vai, mas o que que vocês enxergam, de problema, olhando para isso, que a gente tem aqui, o que que vocês acham, que iria acontecer, quem me diz lá, isso é um problema, recorrente, pessoal, em aplicações, que utilizam banco de dados, e a gente tem que tomar, muito cuidado, vamos lá, um de cada vez, eu não preciso escrever, todo mundo ao mesmo tempo, senão o discord, eu acho que vai, vai travar, vamos lá, se vocês não me derem opções, eu não vou sair daqui, vai ficar parado, pessoal, o que que essa linha faz, o que que eu acabei de falar, que essa linha faz aqui, quando chega aqui, esse Create Entity Manager, o que que esse cara aqui, está fazendo, ele está, tudo bem, está criando uma fábrica, de gerenciadores, né, mas, essa fábrica de gerenciadores, ela faz o que, com o nosso banco de dados, para que que serve, isso daqui, para a gente, conseguir conectar, com o banco de dados, ok, e aí, dessa forma aqui, quantas conexões, eu abro com o banco, um milhão, se eu precisar cadastrar, funcionários, um milhão de vezes, eu vou, criar um milhão, de conexões, e a pergunta é, quantas conexões, a minha aplicação, precisa ter com o banco, quem me diz? Precisa ter uma conexão, com o banco, né, precisamos ter uma conexão, com o banco, obviamente, se fosse um sistema, multi usuários, isso daí, muda um pouquinho, de ideia, né, daí, cada usuário, precisa ter a sua conexão, estabelecer lá, com o banco, e tudo mais, há estratégias, para a gente fazer isso, ok, mas isso, do jeito que está aqui, de longe, está correto, vai funcionar, vai funcionar, se eu gravar, um milhão de funcionários, eu tenho, um milhão de conexões, pessoal, com o meu banco de dados, porque é isso, que esta linha, faz, ok, então, o que a gente precisa fazer, é, criar apenas uma conexão, ok, apenas uma conexão, a gente precisa criar, é, e a ideia aí, é o seguinte, então, eu estabeleço a conexão, com o banco, na primeira vez, as demais vezes, que eu for utilizar, eu simplesmente, utilizo aquela conexão, já existente, ok, e isso é bem fácil, de resolver, pessoal, e a gente consegue, resolver isso, utilizando um padrão, de programação, pergunta é, muitos de vocês, já devem ter ouvido falar, né, dependendo das aulas, que já tiveram, dependendo se já trabalha, alguma empresa, ou não, é, mas, dentro dos, dentro dos design patterns, lá, que a gente tem, existem vários, né, o factory, isso daqui é um factor, também é um padrão, de programação, mas isso já está implementado, dentro da ferramenta, ok, dentro da, da biblioteca, que a gente está utilizando, mas qual seria o padrão, de programação, que a gente poderia utilizar, pessoal, para resolver esse problema, quem me diz? Alguém sabe, alguém sabe? A gente utilizaria, pessoal, o Singleton, para resolver, MVC, Brino, arquitetura do projeto, não é um padrão, de programação, é como a gente, é, arquiteta esse projeto, com relação às pastas, a colocar os arquivos, dentro de pastas, e tudo mais, né, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, separando em DAW, em modelos, em views, isso é o MVC, mas a camada de persistência, que não, é, que a princípio, não está dentro do MVC, né, o MVC é só modelo, view e controller, mas, dificilmente a gente trabalha, só com essas três, é, camadas aí, mas o MVC, ele é voltado para a arquitetura do projeto, a forma que a gente pensa, que as coisas vão ficar, dentro do projeto, né, design spatter, são maneiras da gente programar, né, então, para a gente, por exemplo, criar um singleton, tem uma forma, da gente escrever o algoritmo, que, é, caracteriza que aquilo ali é um singleton, ok, é, assim como tem formas, a gente escreveu uma factory, um decorate, um, cara, tem vários e vários padrões de programação, então, se vocês, de forma rápida, pessoal, escreverem ali, ó, singleton, no Google, vocês já conseguem ter uma ideia do que esse cara, e na verdade, esse é o padrão de programação, pessoal, mais simples de todos, e um dos mais utilizados, beleza, então, olha lá, se não mudou, antes, antes vinha diferente, o Google deu uma mudada, aqui já vinha uma descriçãozinha rápida, né, mas o singleton, pessoal, ele é um padrão de software, ó, e aqui mesmo, já diz, agora está aqui do lado direito, né, e aqui mesmo já diz, ó, o que que o singleton garante? A existência de apenas a instância de uma classe, daquilo que a gente, obviamente, quer transformar em singleton, então, vamos pensar no seguinte, obviamente, que aqui agora é só um exemplo, a gente vai implementar isso, se por algum motivo, eu precisasse no meu sistema, toda vez que chamasse funcionário, me retornasse sempre a mesma instância, eu teria que programar um singleton para isso acontecer, então, qual é a ideia? Quando eu tenho funcionário, eu tenho a possibilidade de dar um new nele, né, então, eu venho aqui, crio um novo funcionário, f igual a new, parará, ok, então, aqui eu tenho uma instância, que é a instância f, ou f1, sei lá, e aqui eu tenho o f2, ou seja, duas instâncias, se por algum motivo eu precisasse, que sempre que fosse trabalhar com funcionário, fosse uma mesma, obviamente que eu já não poderia dar um new, e aí, há uma forma de a gente fazer que, sempre nos retorne o pessoal mesmo funcionário, então, eu estou dando o exemplo do funcionário, como pode ser para qualquer outra coisa, então, sempre que você, de repente, perceber que na sua aplicação, você não precisa ter várias instâncias, daquele objeto, ou, não deve ter várias instâncias, daquele objeto, a gente desenvolve um single tomzinho rápido, básico, fácil, que vai sempre retornar a mesma instância para nós, que é, a ideia que a gente tem aqui, então, eu não posso ficar criando, pessoal, isso daqui, toda hora, ok, não posso ficar criando, então, eu não posso ficar criando várias conexões, então, eu tenho que criar uma conexão, e sempre que precisar, me retorne, se a conexão, ela já estiver aberta, ok, como é que a gente faz isso, então, como é que a gente cria esse single tom, e daí, como eu disse, se você identificar isso no seu projeto, você pode criar esse cara, para qualquer classe, não precisa ser só para uma classe de conexão com o banco, esse é o exemplo mais clássico, porque a gente não pode ficar tendo, abrindo conexões, pessoal, a rodo na nossa aplicação, então, o que eu vou fazer, pessoal, eu vou criar uma outra classezinha, só para separar isso, aqui, eu vou deixar só os métodos do CRUD, então, eu vou criar uma outra classezinha aqui, chamada, JPA, úteis, uma classezinha de utilidades do JPA, ok, que vai me retornar, então, a instância daquela factor ali, é isso que a gente precisa fazer, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é criar uma instância estática do Enstee Manager Factory, do Enstee Manager Factory, o nome pode ser Factor, não tem problema nenhum, e aí, o que acontece, toda vez que eu crio um cara assim, que eu declaro ele, esse cara, ele, por enquanto, está nulo, a não ser, obviamente, que eu faça, o Persistence aqui, ou um nil no objeto, mas sempre que eu apenas declaro, um determinado objeto, esse cara está nulo, então, o que eu preciso fazer, preciso criar um método, estático, que vai me retornar, um objeto, daquele tipo ali, e eu posso dar o nome que eu quiser, por exemplo, getInstance, para me retornar, uma instância, uma instância, daquele objeto, ok, vocês vão ver, vários exemplos aí, pessoal, de criações, de singleton em Java, que vai ter um outro cara aqui, chamado, sincronizado, ok, essa maneira correta, de a gente criar um singleton em Java, sempre colocando aquele sincronizado, por mais que, na nossa aplicação, a gente não necessite colocar aquilo, o que esse cara faz, pessoal, basicamente, qual é a ideia, se a gente tem uma aplicação, onde muitas pessoas, estão utilizando ao mesmo tempo, por azar, pode ser que duas pessoas, consigam acessar o nosso método, naquele mesmo milissegundo, e tudo mais, e, gerar duas instâncias, né, daquele objeto, que é o que a gente está tentando, prevenir aqui, ok, então, quando eu coloco, sincronizado ali, é, a partir do momento, que a primeira pessoa, porque, porque vejam o seguinte, por mais que seja, no mesmo milissegundo, é, não dá para a entrada, não, não, não tenha a entrada, ao mesmo tempo, isso não acontece, a mesma ideia, que duas pessoas, não ocupam, é, o mesmo, o lugar no espaço, processador, só processa tarefas, né, uma tarefa por vez, digamos assim, né, então, as pessoas vão acessar em momentos diferentes, por mais que esses momentos sejam, quase idênticos, ok, o que que o sincronizado faz, pessoal, a partir do momento, que a gente tem aquele cara ali, o primeiro cara que entrar, bloqueia o método, e aí, cria como se fosse uma fila de espera, aquele cara sai, entra o outro, depois o outro, o outro, o outro, e aí a gente já garantiu, apenas uma instância daquele objeto lá, a pergunta é, como é que eu faço, porque isso daqui está nulo, esse factory está nulo, e eu primeiro preciso criar ele, mas, eu não posso ficar criando ele toda hora, então, eu tenho que verificar, se esse objeto, pessoal, se esse objeto, ele é nulo, um factory, um factory não, um singleton, ele é bem simples, então, a primeira coisa que eu faço, é verificar, se, o nosso factory, existe, né, então, eu pergunto se ele está nulo, ó, se ele estiver nulo, eu tenho que instanciar esse cara, eu tenho que criar ele, então, o que eu faço, falo para o factory, então, factory, e aí, a gente vai ali no, no DAO, porque a gente já tem essa linha, né, vamos trazer para cá, então, vamos lá, deixa eu deletar aqui o espaço, vamos deletar, beleza, factory, olha lá, se tiver nulo, ok, se for igual a nulo, significa que em momento algum, é, a fábrica, a conexão com o banco foi criada, então, se tiver nulo, crio para mim, ele vai estabelecer a conexão, e aí, para terminar, factory, e está pronto o nosso singleton, pessoal, com isso, eu só tenho uma instância, porque vamos imaginar agora, que é a primeira vez que eu estou acessando, e aí, a primeira vez, esse cara aqui vai estar nulo, então, é igual a nulo, é, o que vai acontecer, cria a conexão com o banco, guarda aqui dentro, vem para cá, e retorna o que estava ali dentro, fechou, a segunda vez que eu for acessar esse cara aqui, ele vai perguntar, ó, está nulo? Não, não está nulo mais, já tem alguém, ah, se já tem alguém, ele simplesmente passa por isso daqui, sem, obviamente, executar, e retorna, esse alguém que já existe, pessoal, isso, é um padrão de programação, isso é um singleton, isso, garante, pessoal, que, a gente tenha somente, a instância, pessoal, de um objeto, daquela classe ali, rodando, na nossa aplicação, então, esse é o mais simples de todos, o mais fácil de todos, ok, é, mas existem diversos outros padrões, de programação, de programação, vários, vários mesmo, e que vocês vão ver, em alguma, não lembro o nome da disciplina, mas, vocês vão ter isso, em disciplinas mais para frente, ok, fechou, gente, agora, eu já tenho isso daqui, e simplesmente, eu preciso, então, cadê o meu DAO, agora, eu chamo lá, o do meu JPA, úteis, aquele get instants, maravilha, então, agora, eu já peguei aquele cara, legal, para isso, ele, na verdade, vai servir para a gente, criar o nosso Entity Manager, que é com este objeto aqui, que a gente, consegue ter acesso, às coisas do banco, pode ser EM, ou Manager, o nome que você quiser dar, ou quiser dar o nome de banco, tanto faz, e a gente vai criar, então, agora, o Entity Manager, a partir da nossa conexão, do nosso Factory, né, Create Entity Manager, e aí, é só a gente, então, gravar o nosso objeto no banco, então, vamos lá, para gravar um objeto no banco, a gente abre, uma transação, com o Begin, já podemos colocar aqui, o fechamento dessa transação com um commit, e utilizo o persist para gravar a minha entidade no banco, ok, e aí, a partir do momento que a gente criar agora um objeto, ele vai gravar, pessoal, este objeto no banco, beleza, então, a gente vai fazer um teste, só para ver se gravou, isso é exatamente igual ao que a gente tinha na aula passada, e aí, vamos desenvolver, mais quatro ou cinco métodos, aqui dentro do DAO, que é o básico do CRUD, para que a gente consiga fazer funcionar isso daí, ok, então, vamos lá, pessoal, vamos criar aqui, novamente, um objetozinho, de funcionário, agora, eu não tenho o construtor cheio, então, eu vou preencher ele pelo set, então, vamos lá, nome, Diogo, Logo, depois, vamos colocar um CPF qualquer aqui, depois, um salário, vamos pegar este objeto, e, opa, é um double, então, vamos executar isso, criamos um funcionário, preenchemos ele, e mandamos cadastrar, e, só para não ficar, sem nada na tela, funcionário, cadastrado, e aí, vamos testar, é, vejam lá, pessoal, que por mais que esteja dando o erro, ali, aquele erro estranho, rodou aquela hora a nossa aplicação, então, deve estar rodando, talvez, se a gente fechar, acho que aqui, o eclipse para de aparecer aquele errinho lá, mas, vamos fazer um teste, já é para gravar o nosso funcionário lá no, no banco, está lá, está subindo, ó, criou a tabela, né, e, 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 isso, significa que deu certo, e, aí, vamos, testar, tabelas, funcionários, e, vamos dar um, cadê, scripts, aqui, vamos selecionar lá, e ver se deu certo, opa, hum, estranho, é, eu acho que é porque você não passou o funcionário, você passou o new funcionário, ah, é verdade, eu não troquei o, muito obrigado, vejo que ele gravou um objeto lá, porque ele criou uma linha, né, pessoal, mas não tem nenhuma validação, nada, ele criou toda ela vazia, né, então, porque eu dei o new funcionário, e esqueci de passar o meu funcionário, muito obrigado, é, vamos rodar de novo, agora vão ter duas linhas ali, aquela vazia, é, e a do novo funcionário que a gente está inserindo agora, vamos dar o play ali, ah, na verdade, como está create e drop lá, ele vai, aquele, não é só na hora que atualiza, né, ele, ele cria e dropa toda hora, depois eu passo mais estratégias ali, que a gente pode utilizar, mas se não, pode deixar o update, que ele só vai atualizando, quando houver necessidade, mas está lá, pessoal, então a gente já tem agora a nossa, o nosso registro criado ali na base, ok, pessoal, isso, até aí a gente viu na aula passada, né, tirando essa parte do singleton ali e tudo mais, a gente viu na aula passada, dúvidas, alguém tem algum problema, não conseguiu resolver, resolver, não conseguiu rodar, alguma coisa que, que não está rolando, Marina, você conseguiu fazer lá dar certo, ou, continua com o problema, ainda não, tá, é, tá, depois a, a hora que a gente terminar então aqui, os exemplos do código, cria um servidor ali, compartilha a tela comigo, que a gente dá uma olhada, então vamos lá, a ideia agora é só a gente terminar de, de ver como é que, é, faz todas as operações, então, básicas, do, do nosso, com o JPA, né, que é um cara que a gente está trabalhando, então vamos lá, pergunta é, pessoal, vamos aqui no DAO, temos um método que cadastra, ok, qual é o próximo método que a gente vai criar, quem me diz? Ah, professor, qualquer um, poderíamos criar qualquer um, mas tem uma lógica, dá pra gente, obviamente, porque a gente só pode executar alguns métodos, a partir de outros criados, vamos lá, qual seria o próximo que a gente criaria, pensando numa, numa lógica, deixa eu só dar um negócio aqui, deixa eu só abrir um arquivo que eu vou precisar, mais pra frente, só um minutinho, vamos ver ali, então, então a gente precisa, pessoal, de, antes de fazer qualquer coisa, trazer, né, a gente precisa trazer os dados, né, porque vejam que, há dois métodos, que a gente, só consegue utilizar, se eu tiver desenvolvido, por exemplo, uma listagem, então eu só consigo excluir alguém, se eu souber quem é o cara que tem que ser excluído, eu só consigo alterar, se eu souber quem é o cara que precisa ser alterado, então primeiro a gente vai ver dois métodos de listagem, né, um de busca e o outro de listagem, e depois a gente faz o excluir e o alterar, que na verdade são, é, bem simples, não tem, não tem nada de enrosco, é bem, bem, bem tranquilo. Então vamos lá, pessoal, primeiro vamos trazer, é, o cara que, que, como é que fala, desculpa, vamos trazer o cara que, é, criar um método que vai trazer os objetos, né, então vamos lá, vamos criar um método público, que vai trazer, por enquanto, um objeto, que vai listar, por enquanto, um funcionário, e aí vamos dar o nome aqui, de buscar, por ID, então por enquanto vamos ver a funcionalidade, que busca, um funcionário, por ID, aí depois de fazer isso, né, a gente vai então, pessoal, é, precisar repetir, esses caras que estão aqui, então vamos lá, eu tenho o meu, EntityManagerFactory, vou dar o nome de Factory, que vai vir lá do, jpa.utils, né, .getInstance, e aí eu tenho o meu, EntityManager, em que, através da nossa Factory, consegue, criar o objeto, aí vejam o seguinte, né pessoal, é, toda vez, que, é, eu tenho este método aqui, toda vez que, eu tenho um método, na verdade, vejam que eu estou criando um objeto Factory, que eu estou criando um objeto do EntityManager, ok, então a questão é, é, beleza, eu criei o Singleton para resolver o nosso problema lá, de criar várias fábricas, criei, criei, só tem uma no sistema, só, só que vejam que eu fico replicando essa única uma que eu tenho, né, é, é, a gente, continua tendo vários objetos, mas são objetos idênticos, pessoal, então a gente também precisa resolver isso daí, ok, porque do jeito que está, a gente fica replicando essas informações, principalmente da Factory, né, vejam que aqui eu tenho um objeto chamado Factor, e vejam que aqui eu tenho um objeto chamado Factor, e ambos vão servir para que a gente, pessoal, crie um objeto desse, então dá para a gente pensar, pessoal, é, lá na nossa, lá no nosso Singleton, uma maneira de simplificar isso daí, primeiro que eu não preciso desse cara, né, eu não preciso ficar guardando isso daqui, né, guardando a instância em um objeto para daí utilizar ele, vai funcionar? Vai, mas dá para a gente melhorar isso daqui, ó, então qual é a ideia? No nosso JPA Utils aqui, ó, ao invés, pessoal, de a gente ficar retornando a fábrica, e a partir da fábrica, gerar um gerenciador ali, né, por que que a gente já não gera um gerenciador ao invés da fábrica? Então, por que que esse cara aqui já não me retorna o gerenciador, ao invés de retornar a fábrica, e eu ter que pegar a fábrica e gerar, né, e criar um gerenciador? Então, vamos mudar aqui um pouquinho, ó, eu não vou mais retornar um Entity Manager Factory, esse cara aqui, ó, vai retornar só o Entity Manager, ok? Está dando erro, obviamente, porque a gente está retornando a fábrica, ok? E aí, ó, ele vai verificar se existe a fábrica, beleza, se não existir, ele cria, ok, continua igual, só que aqui, ó, ao invés de me retornar a fábrica, eu já peço para ele me retornar o gerenciador da fábrica, ok? E aí ele já vai retornar para nós, a única coisa que ele está dando um erro é que eu preciso fazer a importação, né, só fazer a importação ali que já resolve, na verdade, se a gente tirar esse carinha aqui, ó, já vai resolver também, ah, não, tem que ter os dois, na verdade, porque eu estou utilizando os dois objetos, né? Então, está lá, ó, agora fica melhor ainda, pessoal, porque eu não preciso mais agora ficar pegando a fábrica e a partir da fábrica criando o cara que me permite, né, fazer as operações com o banco. Então, agora, eu já verifico se existe a fábrica e se existir, eu já falo para ela fabricar alguém, né, eu já peço para ela me retornar alguém, então, agora, beleza, eu não preciso ter aquela linha que guardava a fábrica lá em cada método que a gente estava criando. Então, agora, fica um pouco mais simples, ó, ao invés de ter este cara aqui, ó, não preciso mais, e eu só vou ter uma linha, esse a gente vai precisar para criar o meu Entity Manager, ok, e a partir dele, ó, a gente, a gente já tem o objeto gerenciador, né, então, vamos lá, ó, jpoutils.getinstance. E aí, eu não preciso mais daquela linha lá, ok. Inclusive, se, pessoal, você não quiser nem desta linha ali, ó, veja que se você der um ponto aqui, ó, você já consegue dar um getTransaction, ó, e já consegue dar um beguinho, ó. Então, se, por exemplo, ó, você não quiser nem armazenar aqui, ó, você já pode fazer, ó, desta forma. isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, só que ali a gente armazena o objeto dentro do, o resultado que vem do método dentro do objeto. Aqui a gente faz em uma linha apenas, tanto faz a forma que você vai fazer, pessoal. Se você fizer dessa forma ou se você fizer aqui, vai funcionar, ok. Então, vamos lá, aqui nesse, no cadastrado, eu vou deixar assim e nos outros eu vou fazer sem, inclusive, esse objeto aqui, mas para deixar os dois exemplos. Então, vamos lá, ó, agora, no método que busca pelo ID, a gente já chama lá, então, né, o jpa-útils, .getInstance, ok, opa, e aí a gente vai, então, pessoal, fazer uma busca. Para fazer a busca, então, eu vou ter ali, ó, o em ponto, pessoal, e vejam que a gente tem, ó, várias e várias e vários métodos, na verdade, né. Um dos métodos que a gente pode utilizar, pessoal, é o método find. O método find, pessoal, ele só vai servir para quando a gente for fazer a busca pela chave primária. Ah, professor, e quando eu quiser fazer por outra, né, por outro parâmetro, por outro atributo, o find não serve. O find só vai servir para fazer a busca, pessoal, pela chave primária. Então, vamos lá, o que eu vou fazer? posso colocar, inclusive, ó, dentro do return, assim como poderia armazenar também dentro de um objeto, funcionário F, vou mostrar os dois jeitos, ó, pego o meu manager, ponto, find, e aí ele pede duas coisas, ó, ele pede primeiro, ó, qual é a classe que a gente está fazendo a busca, de qual é a classe que a gente está fazendo a busca, então, nesse cara aqui, nesse caso, funcionário.class, é isso que ele está pedindo, para ele saber em qual tabela a busca deve ser feita, e ele me pede, ó, qual é a chave primária. Vejam que ele pede, pessoal, aqui um object, né, então a gente já sabe que todas as classes, elas herdam da object, justamente por que que ele pede um object, pessoal, porque nem sempre uma chave primária é um inteiro, ok, pode ser outros valores, pode ser uma string, pode ser um guide, né, então, é por isso que ele aceita um object, então, nesse caso aqui, a gente só passa o id, ok, e aí retornaríamos aqui, o nosso objeto buscado, então, a partir do momento agora que eu passo o id, ele vai até a nossa base e vai trazer um objeto ali para nós, ok, tudo isso daria para simplificar, pessoal, em apenas uma linha, então, olha lá, eu poderia colocar aqui, o return, chamo o meu jpa-útils, que vai me retornar a instância de um entity manager, a partir dele, eu consigo chegar até o find, e aí, só passar ele, funcionário.class, passando o id, ok, então, aqui a gente consegue resolver em uma linha apenas, ah, professor, qual eu utilizo? Tanto faz, vai funcionar igual, não se preocupe em qual for mais claro para você, aquilo que está, pessoal, acontecendo, pequeno, ok, então, aqui a gente tem a nossa busca por id, beleza, e obviamente que a gente tem que saber listar todo mundo, e depois a gente precisa também aprender a filtrar, trazer mais dados com base, de repente, em um atributo, ok, então, vamos ver como é que lista todo mundo, aqui a gente busca por id, aqui a gente lista todo mundo, depois a gente vê o alterar e depois a gente vê o remover, e a filtragem a gente vê na próxima aula, a partir do momento que a gente já começar a trabalhar com o JCF, beleza, então, vamos lá, para a gente poder remover, listar todo mundo, desculpa, a gente vai ter agora um método, pessoal, que nos retorna um array list de funcionário, vamos dar o nome do método aqui, de listar, como não há um filtro, não tem o porquê a gente ter parâmetro, então, se não tem filtro, não vai ter parâmetro, ok, e aí, para a gente, pessoal, poder fazer a listagem, depois vamos ver que o filtro é bem parecido com isso que a gente está fazendo aqui agora, é um pouquinho diferente, a gente vai precisar relembrar algumas coisinhas lá, pessoal, do SQL, então, para fazer filtragens, a gente utiliza uma linguagem chamada JPQL, que é uma linguagem adaptada do Java, pessoal, para o SQL, para que a gente consiga trazer as informações de lá, mas também nada muito complicado, ok, então, vamos lá, primeira coisa que eu preciso fazer, dá para a gente resolver tudo em uma linha apenas também, né, então, vamos lá, é, chamar o nosso, vamos fazer em duas, porque aqui vai ficar, eu vou deixar mais, com mais linhas aqui, mas dá para fazer tudo em uma para ficar mais fácil, e de repente vai estourar aqui o tamanho da tela e a gente não vai conseguir ver, então, vamos lá, primeiro eu vou criar o meu Enstee Manager, que vai vir lá do meu JPA Utilus, ok, .getInstance, né, beleza, pessoal, aí eu vou armazenar dentro de uma ArrayList de funcionários, vamos dar o nome aqui, de funcionários, o resultado da minha busca, ok, e aí a questão é, né, como é que eu faço para trazer várias informações, então, para isso a gente precisa utilizar agora ao invés do Find, que a gente viu ali, ó, um Create, pessoal, Carry, ok, e este método aqui, ah, na verdade ele não vai guardar num ArrayList, né, eu já mudo isso daqui, ele vai, ele retorna uma Carry, e este cara aqui, ó, pessoal, ele vai precisar da minha Carry, né, que é, nada mais é a instrução em JPQL ali, né, que a gente utiliza para fazer as buscas por mais de um objeto aqui em JPA, né, olha lá, vamos só abrir os parênteses aqui, ó, vejam que ele vai pedir aqui para nós, ó, pessoal, uma, uma String, para que eu, né, para que a gente consiga buscar esse cara, ó, o que a gente tem que passar é sempre esse cara aqui, ó, uma String, e de qual é a classe, né, qual é o resultado que a gente vai trazer ali. Então, vamos lá, como é que eu faço isso, pessoal? Partir de um Select, então, Select, Ok. Aí, como a gente não vai especificar, pessoal, quais os campos a gente quer trazer todo mundo, né, a gente vai trazer funcionários, é, aqui ele pede que a gente, o JPQL pede para que a gente coloque um carácter aqui para ele entender que se não está, se a gente não está especificando um campo, ele traga todo mundo. Qual? O asterisco? Não, pessoal, ele pede que traga qualquer carácter, mas não o asterisco, porque o asterisco faz parte do SQL. Então, como a gente está trazendo funcionários, pode ser o F. E aí, a gente vai ter o From, da onde a gente vai trazer, que é exatamente o nome da nossa classe, então, funcionário. Não é o nome que ficou, pessoal, a tabela lá no banco, vejam que aqui ficou funcionário com F maiúsculo, é o nome da nossa classe aqui, e o mesmo F que a gente coloca aqui, pessoal, nós colocamos aqui na sequência. O F é como se fosse um alias, um apelido para a nossa classe de funcionário, ok? E aqui, sem problema nenhum, eu poderia, por exemplo, especificar aqui o F ID, vírgula, depois o F, o que a gente tem lá? Nome, né? E assim por diante, né? Mas quando a gente não quer especificar nenhum campo, a gente simplesmente deixa o alias que a gente definiu aqui após o nome da nossa classe. Ah, professor, e se eu quisesse listar com base num filtro? Galera, bem simples, é só colocar um era aqui, e montar o cara que você quer, montar a busca que você quer, depois a gente trabalha nesse cara aí, por enquanto só vamos trazer todo mundo. Então, primeiro ele pede a nossa instrução bem parecida como se fosse em SQL, depois ele vai falar aqui, né, pessoal, vai pedir para nós em qual classe a gente está fazendo isso, né? Então, da mesma forma ali que o FIND, a gente vai colocar, ó, um funcionário.class, ok? E se eu der um ponto e vírgula aqui, ó, vejam que vai dar problema. justamente pela, pelaquela questão que eu falei para vocês ali, ó. O que acontece? Aqui eu estou convertendo, né, é, aqui ele me retorna, ó, um type and carry de funcionário, né, e eu estou tentando armazenar esse cara em um array list. Então, o que falta aqui, ó, é ao final dessa busca, vai ter aqui, um get result list, ó, que vai converter este cara para lista, só que daí eu não posso utilizar um array list porque ele converte, ele não vai ter aqui, ó, por exemplo, um get, é, array list, ele transforma para lista, que é a classe pai de todos os, é, de todas as coleções que a gente tem dentro do, dentro do, do Java, né, então a gente trabalha com lista, neste caso aqui, ó, então ao invés de um array list, que é o que a gente utilizava até então, a gente vai trabalhar, pessoal, com uma lista, a única coisa que falta aqui, ó, que ele está pedindo, é que a gente então, ó, importe a lista, e tomem cuidado para importar, vejam que tem várias listas aqui, ó, do Java.util, ok, ó, professor, qual é a diferença que vai fazer para nós? Nenhuma, nenhuma diferença vai fazer para nós, a gente consegue iterar isso daqui, consegue percorrer sem problema nenhum, e ao final, a gente retorna a lista, pessoal, que a gente acabou, né, de armazenar aqui em funcionários, ok, então aqui é um método um pouquinho mais longo, mas que daria, pessoal, para a gente, é, fazer em uma linha apenas, né, bem parecido com o que a gente fez aqui, mas daí teria esse create carry aqui, get result list no final, e ele vai retornar para nós todos os objetos que forem encontrados lá dentro da nossa tabela de funcionário, ok, então vejam que a estrutura aqui, pessoal, o nome dessa linguagem é chamada de JPQL, né, mas ela tem uma estrutura bem próxima ao SQL, beleza, então é bem, bem fácil de manipular ela também, E aí, para a gente fechar, as nossas, as nossas duas últimas, os nossos dois últimos métodos, pessoal, que é o alterar e o deletar, então por que que esses caras ficam por, por fim, né, pessoal, porque obviamente que eu só posso deletar alguém que eu busquei, ok, e só posso alterar alguém que eu busquei também, certo, então não dá para simplesmente eu sair removendo ou alterando alguém que não foi buscado, pessoal, então a busca, essas duas operações que a gente vai fazer só podem ser feitas com objetos que foram buscados, ah, professor, esse cara tem que ser buscado pelo ID? Não, né, marquei aqui porque é o método de busca que a gente tem aqui dentro, mas pode ter sido buscado por nome, pode ter sido buscado por qualquer coisa que você queira, beleza, mas eles tem que ter passado, pessoal, por uma busca antes de alterar e antes de remover, ok, então vamos lá, vamos fechar então aqui o conteúdo da aula de hoje criando esses dois métodos, eles não vão retornar nada, então vão ser void, chamar de remover, recebo o funcionário, então para chegar aqui eu tenho que ter, né, esse objeto de funcionário que vem aqui para eu remover tem que ser, pessoal, um objeto que foi buscado, a partir disso o que eu faço? então eu chamo lá o nosso jpa-utils, ponto, get instance, inicio, inicio uma, pego primeiro a transação, inicio essa transação, então vejam que para buscar, não precisou de transação, porque eu só vou lá e busco, ok, mas para cadastrar, para alterar e para remover, pessoal, precisa, né, da transação iniciada e do commit depois dela, então já temos o begin aqui, depois nós vamos ter o commit, por algum motivo eu dei um ctrl M aqui, faz tempo que estava sem áudio ou não, né? Foi na hora que começou a explicar o remover, ah, tá, eu devo ter dado um ctrl M aqui sem querer, que é o atalho que que pausa, que muta automaticamente ali, deixa eu só ver se a gravação não parou, não, já voltou, então tá pessoal, novamente, a gente vai precisar ali, abrir a transação, assim como a gente vai precisar comitar essa transação, que nem a gente fez aqui em cima, só que aqui a gente guardou no objeto, então, tanto faz, neste caso aqui, não dá para resolver tudo em uma linha, porque a transação precisa ser aberta, e depois comitada, ok? E aqui a gente manda remover, pessoal, o nosso objeto, simplesmente passa o objeto F, aqui, né, para fazer a remoção, e basicamente está pronto, pessoal, vocês vão ver que em muitos lugares, de repente, se vocês pesquisarem, dar uma olhada no remove, vai estar assim, assim como vai estar, pessoal, de repente, com um merge aqui dentro, né, antes de fazer a remoção, por que que geralmente tem um merge ali dentro, pessoal? Porque de repente, se você removeu esse objeto, mas ele passou por alguma alteração, antes de remover, alguma coisa por acaso foi alterada, é, esse objeto não é removido, então, por isso que às vezes tem um merge ali dentro, e o merge é justamente, pessoal, o método que altera a informação lá no banco, é, que é o método que a gente vai fazer ali na sequência, então, em algumas situações vão ver o remove simplesmente assim, mandando remover o objeto, ou com um merge aqui, para que primeiro ele alinhe esse objeto lá no banco, para depois ele ser removido, então, vamos lá, e o nosso último método, que é o alterar, também não vai retornar nada, a gente não está trabalhando com nenhuma regra de negócio, então, a gente vai ter aqui o alterar, para alterar, precisa alterar um funcionário, e aí a ideia, pessoal, é exatamente igual, ok, só que ao invés de remover, vejam que a gente não tem um ponto update, então, o update aqui é o merge, e aí o merge, pessoal, a gente passa novamente o nosso objeto, então, o que acontece, para fazer a alteração, vejam o que, né, esse objeto, ele precisa ter sido buscado, a gente precisa mostrar o resultado daquilo que foi buscado, ali na tela, ok, o usuário altera este objeto que foi buscado, muda as informações, e eu passo esse objeto para cá, e aí o JPA, o hibernate, vai fazer a alteração dele, então, tomar muito cuidado, pessoal, que não dá, e aí vai estourar uma exceção, se aqui chegar um objeto que não foi buscado do banco, ah, professor, mas como é que o hibernate sabe que esse objeto foi buscado no banco, por quê, pessoal, todas as, né, operações que a gente está fazendo aqui, o hibernate, ele vai internalmente, é, registrando isso, né, então, se eu tento remover, e se eu tento alterar um objeto que não passou pela biblioteca, antes de ser buscado, pessoal, né, que não passou por ela, vai estourar uma exceção, ele vai falar que não vai dar certo, então, a gente tem que tomar o devido cuidado para remover e alterar apenas objetos que previamente foram buscados do banco, ok, e aí, então, pessoal, a gente tem, né, novamente o nosso projeto agora de JPA, começamos ele, o que ele está reclamando aqui? Vou dar um Ctrl Shift O para resolver todas as, Ctrl Shift O resolve, pessoal, todos os importes do seu projeto, inclusive aqueles que estão precisando, né, que são necessários, como aqueles que não são mais utilizados, ó, vejam que eu não estava utilizando vários deles aqui, ele já removeu lá em cima, então, aqui, pessoal, a gente tem todas as operações com o banco, o que eu recomendo, pessoal, em cima desse projeto ainda, implemente toda a parte visual ali, todas as views que estão faltando, é, com aquele menuzinho que eu havia pedido para vocês criarem, e depois que conseguirem fazer esse cara aqui funcionar, vai para o banco, né, para o exercício de vendas, de repente, copia ele para deixar o que você tem com lista, e depois cria um outro para banco, mas tenta implementar essa mesma questão no banco. Vocês vão ver que, quase tudo é exatamente igual a gente viu até agora, o que vocês vão precisar dar uma olhada, se implementarem o projeto de vendas, pessoal, com o banco de dados, é quando vocês chegarem aqui nos models, e o model, e nos models aqui a gente tem relacionamento, para, né, classes que tem relacionamentos, vocês vão precisar colocar outras anotações, na verdade, a gente não viu ainda, vai ver na sequência, mas aí vocês precisam inserir aqui em cima, por exemplo, aqui eu tenho um relacionamento, né, é um determinado relacionamento, não vou entrar se é um para um, muitos para muitos, um para muitos e tudo mais, mas você vai precisar identificar qual é esse relacionamento, e fazer a anotação aqui em cima, senão, o Hibernate não consegue gerar isso para nós lá no banco. De resto, pessoal, é exatamente igual, então é um bom exercício aí para vocês irem treinando, para vocês irem vendo como é que funciona o JPA, porque daí depois, pessoal, na sequência, quando a gente entrar na parte web, a gente já vai entrar trabalhando com isso daí, e obviamente vendo algumas coisas novas, que ainda a gente não viu, mas que seria exatamente igual aqui, e que não faz sentido a gente ver, ah, vamos ficar um tempão vendo só banco de dados, a gente pode ver um pouquinho, e depois já começar a aplicar ele para a parte web, beleza? Então, novamente, pessoal, fechamos aqui o conteúdo do JPA, ok, e na próxima aula, a gente começa o conteúdo web, trabalhando tudo isso que a gente já viu até agora, mas daí a gente deixa as nossas aplicações console, para começar a trabalhar com aplicações visuais, que no nosso caso aqui, é o JSF, que é o desenvolvimento de aplicações web, ok, é isso que a gente vai trabalhar aí na sequência. Beleza? Lá então, pessoal, dúvidas aí, alguma coisa? Vou conversar com a Marina na sequência, a gente tem um problema ali para resolver, alguém tem mais algum problema, alguma coisa que deu de errado aí, pessoal, durante esses exercícios que a gente fez na aula passada e na aula de hoje, ou está tudo tranquilo, funcionando uma boa? Pode falar um de cada vez, ou partimos do princípio que, se ninguém respondeu, obviamente, a pergunta, não temos problema, ok, então, beleza, pessoal, é o último aviso, então, para a aula de hoje, é, a competência 2 já foi lançada lá na, não sei se vocês chegaram a ver, eu lancei ontem, né, é, lá na planilha, é, que é a competência, pessoal, relacionada ao nosso caderno de provas, beleza, nós tínhamos, se eu não me engano, cinco questões, cinco questões, exatamente, para fazer, pessoal, para atingir a competência, eram de quatro questões para cima, então, o mínimo eram quatro questões, obviamente, porque a faculdade, é, trabalha com a porcentagem de 60%, é, de 75%, né, é, foi o que a gente conversou com, com os coordenadores e com os professores, então, para atingir, pessoal, a competência, tinha que ter acertado de quatro, é, competências para cima, essa competência, estritamente essa, porque é do caderno de provas, ela vai ser, reavaliada ainda, ok, então, mais para frente, pessoal, quando a gente chegar lá na apresentação do projeto, e tudo mais, você pode reconstruir essa competência, sem nenhum problema, porque é uma competência do caderno de provas, que por enquanto, só foi, construída, ok, então, caso você não tenha atingido, você pode reconstruir ela, beleza, pessoal, e se de repente vocês ficaram em dúvida ali, se quantas acertaram, quantas não acertaram, é, eu posso mostrar para vocês na próxima aula, lista, é, com quantas foram acertar, quantas vocês acertaram, ou não, não sei se isso dá, na verdade dá para ver, eu acho que é lá no portal, mas eu não lembro exatamente onde é o caminho, ok, mas, as, o S, ele foi em decorrência, a acertar de quatro questões para cima, quatro ou cinco, ok, mas é uma, uma competência ainda que pode ser reconstruída, porque a gente só teve uma avaliação para ela, e a gente tem que, no mínimo, avaliar duas vezes cada competência, beleza, então pessoal, por hoje fechamos, vou parar aqui a gravação da aula, espero que hoje esteja tudo certo, e daí logo na sequência eu já coloco ali no portal também, beleza pessoal, um bom final de semana aí para todo mundo, e nos vemos quarta-feira novamente, trabalhando com JSF, quem quiser pessoal, já dá uma olhada, já dá uma brincada lá, já pode procurar por esse cara aqui, JSF, ok, essa é a tecnologia que a gente vai trabalhar, vai instalar um pluginzinho lá, do JBoss pessoal, no Eclipse, então quem quiser dar uma olhada, no JBoss Tools para JSF, já pode dar uma olhada lá, é uma extensãozinha a mais, que a gente vai instalar ali no Eclipse, para facilitar a nossa vida, ok, beleza pessoal, então um bom final de semana aí, uma boa sexta-feira, e até quarta-feira, beleza, um abraço, até.